Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Wally Félix, vou apresentar para vocês o artigo submetido ao CBMRI 2020 com o título de Caracterização do desfecho da angiotomografia para tromembolia pulmonar com dependência da faixa etária e gênero. Esse é um artigo de minha autoria com coautoria dos professores. Maria Auxiliadora Fortini Veluso, do Departamento de Engenharia Nuclear da UFMG, do professor Marcos Eugênio Silva Abrantes, da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais e do tecnólogo Ramon Vitor de Miranda, do Hospital Erasto Geithner, do Paraná. Esse artigo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFMG. Em 1972, surgiu a tomografia como método diagnóstico por imagem. A partir que novas tecnologias eram implementadas nesse método, surgiram novas gerações. até o surgimento da tomografia helicoidal multislice, que a partir dessa tecnologia possibilitou a realização de angiografias por tomografia. O tromboembolismo pulmonar, dentre as doenças cardiovasculares, figura entre as três que com o maior índice de mortalidade. A primeira é o infarto agudo do miocárdio, a segunda é o acidente vascular encefálico e a terceira é a tromboembolia pulmonar. Estima-se que nos Estados Unidos, anualmente, existam 520 mil casos de TEP, dentre estes, 290 mil casos fatais. No Brasil, em uma pesquisa realizada entre 1989 e 2010, foram encontrados 93 mil casos de TEP. A TEP pode ser provocada por fatores genéticos ou fatores temporariamente provocados ou reversíveis. Esses fatores provocados e reversíveis são cirurgias, traumas, imobilização, gravidez, uso de contraceptivo oral e terapia de reposição hormonal. Salientando que gravidez, uso de contraceptivo oral e terapia de reposição hormonal são fatores relacionados quase que exclusivamente ao gênero feminino. Ao procurar um pronto atendimento com suspeita de TEP, o paciente deve ser submetido a avaliação clínica, questionários de decisão clínica, exames laboratoriais e a partir do momento que o médico estiver com essas informações em mãos, tomará a decisão da realização ou não de exames complementares, principalmente exames de imagem. Aqui apresenta a vocês um desenho esquemático do que é necessário para realizar uma angiotep. Primeiramente, é necessário ter um tomógrafo com as características necessárias para realizar a angiotep. Com um protocolo de angiotep configurado nesse tomógrafo, necessita também de contraste iodado, uma injetora de contraste e um acesso venoso calibroso. Esses três itens é que vão garantir um nível de contrastação satisfatório. A partir do momento em que você suprime ou altera qualquer um desses fatores, você vai estar comprometendo um nível de contrastação. A falta de padronização na realização dos exames pode gerar uma variedade no nível de contrastação nas estruturas de interesse. As variações nas técnicas da angiotep geralmente são Modificação do valor do HU do disparo automático ou aumento do fluxo de injeção Modificação da localização da ferramenta de leitura de densidade Diminuição do fluxo de injeção quando o calibre do acesso venoso é menor que o recomendado A realização de um exame de forma manual por impossibilidade no uso da injetora de contraste Nessa pesquisa, o tomógrafo utilizado foi um Toshiba 64 canais, com as seguintes configurações Sentido caldo cranial, significa que inicia na base e vai até o ápice pulmonar Com a ferramenta de disparo automático Sure Start Tensão elétrica de 120 KV Corrente elétrica com intensidade modulada Giro do tubo de raio X de 0,5 segundo Spiral Pit, que é a relação entre o deslocamento da mesa O giro do tubo de raio X e a espessura de corte O protocolo não possui comando de apneia Já a injetora de contraste utilizada foi do fabricante Medrade A injetora realiza a injeção automatizada de contraste O contraste que foi utilizado foi um contraste não iônico Com concentração de ouro de 30mg por ml As análises das imagens foram realizadas pelo software Oros Da seguinte forma Foi selecionada a imagem que melhor visualiza o tronco da artéria pulmonar E os seus ramos Foi posicionada uma ferramenta de leitura de densidade no tronco da artéria pulmonar Que é a estrutura de interesse E uma outra ferramenta de leitura de densidade com as mesmas características da primeira E posicionada na aorta torácica descendente A partir daí foi realizada a relação entre o valor médio da densidade encontrada no tronco da artéria pulmonar Com o valor médio da artéria pulmonar Com o valor médio da densidade encontrada na aorta torácica descendente Encontrando a razão de contrastação Fazendo uma classificação das imagens A gente pode classificar as imagens de três formas Como o precoce Onde o contraste atingiu a estrutura de interesse Mas não obteve um nível de contrastação satisfatório para o diagnóstico Aqui nós temos uma situação caracterizada como ideal Onde a estrutura de interesse teve uma contrastação boa E não houve contrastação em estruturas que não é de interesse Observando a reconstrução em MIP Podemos ver que os vasos principais segmentares e subsegmentares são visualizados Não havendo sobreposição de estruturas que não é de interesse para o diagnóstico Aqui temos uma angiotomografia em que foi classificada como tardia Podemos observar que há a contrastação na estrutura de interesse Mas também há a contrastação em estruturas que não é de interesse para o diagnóstico Como podemos ver, há a contrastação de estruturas que não são do interesse Com um nível de contrastação próximo aos que estão na estrutura de interesse Dificultando o diagnóstico desse exame Aqui eu vou apresentar dados da população estudada A média de idade da população do gênero feminino foi de 55,88 anos Já do gênero masculino foi de 56,86 A população do gênero masculino representa 34,52% da população estudada Já a população feminina representa 65,48% Podemos observar que a população do gênero feminino Tem quase o dobro percentual da população do gênero masculino Isso se dá pelos fatores provocados ou reversíveis para a TEP Em que são basicamente exclusivos do gênero feminino Que é a gravidez, o uso de contraceptivo oral e a terapia de reposição hormonal Vou apresentar para vocês agora os dados da razão de contrastação para o grupo feminino Aqui a gente pode observar que a faixa etária que apresentou o maior nível de contrastação Foi de 91 a 100 anos Apresentando uma razão de contrastação de 9,48 mais ou menos 10,71 Pode ser observado um comportamento de, à medida que a faixa etária vai aumentando Também há elevação da razão de contrastação No grupo masculino, a faixa etária que houve o maior nível de contrastação Foi a faixa etária de 71 a 80 anos Onde a razão de contrastação ficou em 5,77 mais ou menos 3,2 Observando o mesmo comportamento, à medida que a faixa etária vai aumentando Vai aumentando também a razão de contrastação Foi realizado o estudo estatístico pelo método do teste T de Student Entre o grupo feminino e masculino Para as faixas etárias Para esse estudo foi empregado um nível de significância estatística de 5% Sendo que valores acima de 0,05 Eles não possuem diferença estatística significativa Valores abaixo de 0,05 Possuem diferença estatística significativa No estudo comparativo entre as faixas etárias e gêneros Foi observado que não houve diferença estatística significativa em nenhuma das faixas etárias estudadas Salientando que não houve estudo na faixa etária de 91 a 100 anos Pois não houve representante nessa faixa etária no grupo masculino Para finalizar, nós podemos salientar que O grupo feminino possui uma maior suscetibilidade na ocorrência de TEP Os gráficos mostram que o aumento da faixa etária A elevação da razão de contrastação A diversidade nos níveis de contrastação das estruturas de interesse Podem ocorrer pela falta de padronização na realização das angiotep O estudo não apresentou diferença estatística significativa na comparação entre os gêneros Apresento para vocês as referências utilizadas nesse artigo Para finalizar essa apresentação, gostaria de agradecer a comissão organizadora do CBMR 2020 Deixo, para quem tiver o interesse, o acesso à pesquisa completa de onde esse artigo foi extraído Deixo também o meu e-mail de contato para esclarecimentos de qualquer dúvida que seja necessária Gostaria de salientar o site de apoio que foi usado como auxílio na realização desta apresentação Muito obrigado 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 Obrigado